A qualidade que você fez E nunca dirigiu embriagado E quando tocou aquela moda Deu três tapas no painel do carro Quem nunca rodou essa cidade E quando o brilho tava na porta De quem mais tinha saudade Esse fui eu de amor Jorei na calçada dela Fiz besteira e hoje Só tinha uma mensagem Dizendo cê é louco Tô com o outro Pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Então tá Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa Me grita Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa Me grita Me grita Me grita Me grita Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida DJ Paulo Zucchi O jogador caro das pistas Gustavo Remix Oficial Esse fui eu Onde Chorei na calçada nela Fiz besteira Onde Só tinha uma mensagem Dizendo Cê é louco Tô com o outro E pra gente voltar Você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa Me grita Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa Me grita Me liga, tô na torcida pra ser topinho da sua vida Tô na torcida pra ser topinho da sua vida